Discurso sobre o colonialismo por Aime Cesare Apresentação por Claudio Antônio Ribeiro Quando o povo haitiano foi abalado pela última grande tragédia do mais doloroso e recente terremoto, Eduardo Galeano, autor do memorável As Veias Abertas da América Latina, escreveu um artigo muito esclarecedor a respeito da situação social e política do Haiti e relembrou-nos da sua história. A pobreza, o desespero e o desamparo dos sobreviventes, agora revelados a céu aberto, são frutos de uma dominação colonialista cujo grau de crueldade é uma ferida aberta no coração do Caribe. Num dos trechos do artigo Os Pecados do Haiti, denunciava o escritor uruguaio Os Estados Unidos invadiram o Haiti em 1915 e governaram o país até 1934. Retiraram-se quando conseguiram seus dois objetivos, cobrar as dívidas do Citibank e abolir o artigo constitucional que proibia vender plantações aos estrangeiros. Então, Robert Lansing, secretário de Estado, justificou a longa e feroz ocupação militar explicando que a raça negra é incapaz de governar a si própria, que tem uma tendência inerente à vida selvagem e uma incapacidade física de civilização. Um dos responsáveis pela invasão, William Phillips, havia incubado tempos antes a ideia sagaz. Este é um povo inferior, incapaz de conservar a civilização que haviam deixado os franceses. Em outra passagem, Galeano ressalta que o povo negro haitiano, antes de ver seu país invadido pelos Estados Unidos, já havia pago, no século XIX, o preço de ter cometido o delito da dignidade, ao se declarar independente da França e ter proclamado a libertação dos escravos. Entre aspas, em 1803, os negros do Haiti deram uma tremenda sova nas tropas de Napoleão Bonaparte e a Europa jamais perdoou essa humilhação infligida à raça branca. O Haiti foi o primeiro país livre das Américas. Os Estados Unidos tinham conquistado antes a sua independência, mas meio milhão de escravos trabalhavam nas plantações de algodão e de tabaco. Jefferson, que era dono de escravos, dizia que todos os homens são iguais, mas também dizia que os negros foram, são e serão inferiores. A bandeira dos homens livres levantou-se sobre as ruínas. A terra haitiana foi devastada pela monocultura do açúcar e arrasada pela calamidade da guerra contra a França. E um terço da população havia caído no combate. Então começou o bloqueio. A nação recém-nascida foi condenada à solidão. Ninguém comprava do Haiti, ninguém vendia, ninguém reconhecia a nova nação. Mais esclarecedor é impossível. Não há maldição ancestral ou religiosa alguma ligada ao destino do povo negro haitiano, e sim uma intervenção colonizadora histórica e consciente por parte das grandes potências capitalistas para sufocar e impedir a expressão livre e independente daquela sofrida, mas nobre nação, para aproveitar-se da força de trabalho extraída da miséria a que foi reduzido o Haiti. A tragédia histórica do Haiti, as invasões do Iraque e do Afeganistão, as novas guerras africanas, a ocupação militar da Colômbia, demonstram o quanto é atual o discurso sobre o colonialismo, escrito pelo grande poeta e político de esquerda da Martinica, Aime Cesare, entre os anos de 1948 e 1955. Do ponto de vista histórico ou conjuntural, o discurso de Aime Cesare é escrito em sintonia com o momento político e social ao término da Segunda Guerra Mundial, quando as tensões acumuladas entre países colonizados gerariam, naquele ou no momento posterior, importantes e vitoriosas lutas de libertação nacional, como é o caso da independência da China e da Índia, colônias sob controle inglês, ou, como mais tarde, as guerras de libertação de Angola, Moçambique e da Argélia, no continente africano. Infelizmente para nós, que vivemos 55 anos adiante desse discurso, entre parênteses, nunca pronunciado como discurso, apesar de seu nome, ser escrito, seu conteúdo, os questionamentos e dilemas que isso cita continuam válidos. No momento em que, pela boca dos porta-vozes dos principais governos imperialistas do mundo, se quer fazer crer que há um choque de civilizações entre o Ocidente e o mundo árabe, apresentado como se fosse sinônimo de terrorismo. A leitura de César nos acorda para o fato de que não passa de um velho truque ideológico desumanizar os povos a quem o imperialismo quer saquear as riquezas, tornando-nos bestas feras para melhor justificar a violência e o genocídio. A leitura de César também permite medir a gravidade do que está acontecendo com o povo grego e com outros povos da Europa, ameaçados de verem suas conquistas sociais virarem fumaça por exigência dos especuladores internacionais, através de organismos de ingerência, como o FMI e a União Europeia. Não é irrelevante lembrar que, por toda a Europa, e mesmo nos Estados Unidos, a xenofobia e o racismo começam a ser inoculados como forma de dividir os oprimidos, tornando-os opositores, seguindo um antigo receituário de dominação. O poeta e político Aimé César, já no início de seu discurso, formula uma afirmação que vale ressaltar. O fato é que a civilização chamada eutro-europeia, a civilização ocidental, tal como foi moldada por dois séculos de regime burguês, é incapaz de resolver os dois principais problemas que sua existência originou, o problema do proletariado e o problema colonial. Hoje em dia, ainda sob o impacto da crise econômica capitalista mundial aberta há três anos, já no aumento do desemprego, da desindustrialização e pressão pelo rebaixamento dos direitos trabalhistas e sociais, constata-se que o impasse do regime burguês em relação às classes trabalhadoras não só continua como se tornou mais aguda. O colonialismo de hoje tem outros contornos e outros confrontos. A tragédia social do Haiti não se limita ao número das vítimas da mais recente e divulgada catástrofe, porque país ocupado militarmente, a desagregação do próprio estado haitiano é um terremoto muito mais arrasador e mortal, uma nova forma de dominação que já dilacerou a Somália e com o mesmo punhal derrama o sangue do Iraque e do Afeganistão. Este discurso tem uma força retórica e um apelo emocional comparável ao grande texto e ao acuso de Emily Zola ao descrever as articulações e artimãs antissemitas da cúpula do exército francês contra o oficial Dreyfus. Por fim, esperamos que a leitura deste livro possa contribuir para a construção de uma consciência coletiva de que neste momento é necessário, prestar a mais ampla solidariedade ao povo haitiano, exigindo dos governos que enviem aqueles países mais médicos, enfermeiros, professores, engenheiros, ir no lugar de tropas de ocupação, alimentos, medicamentos, materiais de construção, roupas e todo o afeto de um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança. Curitiba, junho de 2010.